Para início de conversa, eu acho assim que o público dessa live é bem diverso, né? Com certeza deve ter gente aqui que não sabe o que é o PED, principalmente para aprender um pouco mais sobre o programa. Então, eu gostaria que o senhor, o professor Humberto, fizesse uma pequena abordagem, uma introdução sobre o que é o programa, para quem ainda não tem esse conhecimento. Ok. Eu vou fazer um breve relato, então. O PED é a Iniciativa de Programa de Educação Tutorial, tá? Ele é ligado ao Ministério da Educação e Cultura, que, por sua vez, é ligado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, o FNDE. Na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, ele está atrelado à PROEG e ao DPA, Departamento de Programas Acadêmicos. Bom, então, o PED fica atrelado ao DPA, juntamente com aqueles outros projetos, né? que tem como um professor, como doutor. Na UFAM, nós somos 16 PEDs, em vários cursos, né? Até, eles podem ser conjugados também. E, no Amazonas, nós temos, além dos PEDs da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, nós temos mais um programa que está ligado ao curso de Biologia do UFAM. Bom, então, no estado do Amazonas, nós somos 17 PEDs, de diversas naturezas, ok? Ele é desenvolvido, então, com um caráter multidisciplinar, ele tem que ter a ligação, né? Ensino, pesquisa e extensão. As atividades são desenvolvidas anualmente, é um planejamento, cada tutor, junto com os seus petianos, como a gente chama, eles se planejam as suas atividades no início do ano, normalmente é em dezembro do ano anterior, né? Para desenvolver no ano posterior. E, no final do ano, é feita uma avaliação, que o MEC cobra essa avaliação, para, na forma de um relatório das atividades que foram desenvolvidas. Então, essa atividade hoje, ela vai se estender ao longo do ano, depois o professor vai falar mais um pouco sobre ela, e ela vai estar, então, incorporada no relatório anual, que será enviado primeiramente ao DPA e, posteriormente, enviado ao MEC. Então, no grupo, normalmente, são 12 alunos bolsistas, podem ter também outros alunos não bolsistas, e cada grupo tem um tutor. De maneira geral, é isso. Ao longo da conversa, a gente pode ir desenvolvendo mais quais são os objetivos. Tá bom? Era isso, né? Ok, obrigada, professor. Bom... Tchau, 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 tchau